Bom, gente, então eu tô aqui pra comentar quais são os meus planos de como eu vou me manter na Argentina, caso realmente vá, né, eu já expliquei sobre isso no meu primeiro vídeo, vou deixar linkado aqui em cima. E, então, como que eu vou me manter lá, né, financeiramente, como que eu ficarei lá na Argentina? Em primeiro lugar, os gastos, em média, eu calculei que do básico do básico, tendo apartamento, tem que dividir com alguém porque apartamento lá, aluguel é bem caro, então apartamento, água, luz, internet, transporte, alimentação, essa parte toda em torno de 2 mil reais. Mas, assim, eu não tô lá, né, é o que eu pesquisei daqui e com a experiência de pessoas que estão lá, então eu calculei mais ou menos isso, calculando, assim, o básico, né, tudo que eu preciso pro básico. E, lógico, que isso vai variar também de acordo com o teu estilo de vida e com os bairros que você vai morar lá e tudo mais. Eu fiquei ali no intermediário. Uma coisa que eu notei, assim, que o pessoal fala muito, é que o transporte público lá é muito barato, então isso vai ajudar bastante, mesmo que você more um pouco mais longe, ajuda bastante por ser barato e ter metrô, ser rápido e tudo mais. Bom, e como que eu pretendo me manter, então? Meus pais vão me ajudar em parte, vão enviar dinheiro, e outra parte eu pretendo... Porque, assim, eu sou cabeleireira formada e eu trabalhei por anos em salão de beleza. Eu nunca conversei com vocês aqui sobre isso, mas sim, sou cabeleireira. E isso é uma coisa que eu pretendo fazer lá pra ajudar financeiramente, então trabalhar como autônoma na Argentina. Então, trabalhando como autônoma com isso vai me ajudar bastante a pagar as contas enquanto eu estiver lá. Até que eu vou depois, num vídeo sobre perguntas, falar sobre isso, mas a UBA tem uns horários, assim, diferentes, então é possível, sim, trabalhar. É difícil pra caramba, com certeza, não tem nem dúvidas disso, mas é possível trabalhar enquanto estuda. Outra coisa que eu penso também é ver se o YouTube se torna um pouquinho rentável pra mim, pelo menos que cubra os gastos de um lazer, alguma coisa, então curtir, compartilhar, seguir, não, inscrever-se, né, e tudo mais aqui no canal, me ajudaria também financeiramente em relação a isso. Então o YouTube, quem sabe, possa futuramente me ajudar um pouquinho enquanto eu estiver lá também. Então é isso, vai ser a ajuda dos meus pais, então eu tenho sorte de ter eles, assim, pra me ajudar financeiramente um pouco, e a minha experiência de vida, de trabalho que eu tenho, e eu vou carregar pra lá, trabalhar com isso lá. Continue deixando dúvidas aqui nos comentários, que eu vou fazendo vídeo, vou respondendo, e quando eu puder já vou respondendo vocês, e assim a gente vai trocando informações, e tanta gente curiosa pra saber como que é estudar no exterior, eu também, né, ainda não fui, mas é isso, vamos trocando experiências e descobrindo novas coisas. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti